Somos de volta, galerinha no YouTube! Oi! Ah, eu pensei que você ia fazer uhuuu! Antes de você descer ali, vai para o direito. Ih, tá fechado. Tem uma porta trancada, a Neiva tá apontando pra alguma coisa. E aí, o lugar que a gente não fez é uma coisa... Ela vem com os espantalhos, tá jovem? É. Só que não precisa. É, não precisa não. O que esses espantalhos fazem? O que vocês ficam falando? Oh! Errei! Errei, moçadinha do YouTube. Dá pra você pular, sabia, Dioguinho? Mas eu quero usar o hotshot, porque eu sou radical. Porque eu sou o Homem-Aranha. Yeah! Irrrrrodoos! Deixa o olho da estátua cega. O quê? O olho da estátua cega. Bota essas curvas aqui da alguém assim. Ah, vai ser a Flash, gente. Será que é outra coisa que pode perfurar as coisas? Qual a outra que pode perfurar? A bomba, tipo... Opa! A bomba perfura bem. Não, a bomba... Ah, meio que explode a sua voz assim. É, então... O que será que perfura o olho das coisas? É a Flash. É a Flash. Ai, meu Deus. Vai, criatura! Gente... Cinco episódios miss. Pior que é. Ai, ai. Opa! A criatura tem a capacidade de apertar o botão totalmente oposto. Ai! Você acertou um deles. Tem limite de tempo e apaga ou não? Acho que apaga. Eles têm alturas diferentes. Eita! Ai, meu Deus! Eita! Ai, Dioguinho! Ai! Na testa. Errou! Errou! Eu acho que apagou. Porque você tinha acertado apagou hoje. Era isso que vai lá. Estou vendo acabar as flechas. Está bom acertar em cima do olho. Está muito... Olha essa mira! Olha essa mira! Olha essa mira! Eita! Eita! Você está vendo essa ponta azul, Dioguinho? Sim! A mira é dela. Isso, é assim mesmo. É isso! Ai! É por isso que a gente não pegou os upgrades de flechas. Errou! Ah, Dioguinho... Ah, Dioguinho nada! Isso aqui é meio difícil. Por favor, treine as flechas, por favor. Isso é difícil! Já estou vendo o futuro, já. Não! Vem falar que é fácil fazer isso aqui que é difícil. Eu já vejo o futuro. Ainda mais você tem que ficar trocando toda hora para acertar o... Putz! Acabar as flechas. Ah, não vai acabar. Eu não sei onde pegar. Ae! Acertou! E por que você tirou da mira? Porque era diferente. Não, é igual! Só mexe para cima e para baixo. Um pouquinho para... Ah, meu Deus! Vou vomitar aqui... Essa câmera! Ah, meu Deus! Não, gente! Eles apagam muito rápido! Mal de flare! Mal de flare! Acertou! E estava o mesmo altura porque se mexeu. Ae! O pratica falando... Ea, você vai acabar com como uma torre? Ae! Acho que a flecha vai acabar, moçada. Ae, quem que vai se ferrar para buscar elas? Vixe! Eu que não, você! Vixe! O que é que pyram que é? Nossa, que bon� tão cool! Se você não errar nenhuma, você consegue agora 1 Só falta acertar todas agora Não, não vai Já não Você não vai conseguir Quatro cabeças tem duas flechas São quatro? É sério? Ah não, Daniel Ah não, Daniel Agora eu vou usar o último O que eu fiz? O que eu fiz, Daniel? É, pessoal Tá acertado isso Bom Arranche flecha em algum lugar É Ou vá para a outra sala Aí, garoto, muito bem É, desce ali Desce É para descer? Tem uma coisa lá embaixo Não sei se você viu Isso, vai contra Bem mais fácil Vai contra o mundo Você conspira contra o mundo Deixa o olho dessa parceira Eita Será que você não conseguiu aí? Olha Olha os seus inimigos favoritos Me conta a passagem secreta Dessa sala Olha os morcegos Seu inimigo favorito Ai, ai Ele foi morrer Será que eles liberam flash? Caramba, Deus Olha que trouxa Ele gostou As flashs Ae, coração Coraçãozinho Quero tomar Não Não, não estou desesperado Magia Que trouxa Ai, eu vi Ai, eu vi Sem querer mais subir Ae Ae Ae, abre a porta Só que Você ouviu o que a voz falou? O que a voz falou? Eu tenho que usar a lupa Não, ela não falou isso Não, mas eu sei Ela falou para achar a coisa misteriosa Ae, flechas Ela falou para você encontrar a passagem secreta Onde você já viu essas estátuas, Joguinho? Faz tempo Mas você já viu essas estátuas Onde você já viu essas estátuas felizes aí? Elas tem um fogo Significa que elas vieram de algum lugar quente Com fogo, assim Nossa, eu não lembro delas Eu imaginei Tem um item que consegue quebrar elas, Joguinho Um item que veio de um lugar de fogo É só um cartão Será? Será que o Joguinho acerta? Será que o Joguinho acerta? Essa está bem O que você faz com ele? Eu não posso causar um flash, amiguinho Tem que gastar as tuas Ah, eu já sei que você vai gastar tudo de qualquer jeito Ae Abriu uma porta aí Não sei onde abriu Foi essa Talvez seja essa Eu acho que essa é a que volta É Eles tem uns negócios de abrir para a porta que volta Essa é a que volta Você pode... É, volta lá Tem outras estátuas aí, Joguinho Mas que porra que ele abriu? Ele abriu essa aí Só que tem esse baú pegando fogo, está vendo? Sim E talvez, eu acho que é uma chave Será? Será? Só acho assim É 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 Atravésse o lago e o mar de fogo Ixi É É É Pega esse aqui, tio Como? Ah, tem um negócio ali Mas ele vai ser tipo o último, provavelmente Ou você pode virar de costas e pegar agora É, você pode, deixa eu pegar agora Olha esse fogo 2D aí É Um Pelo menos não tem tempo isso, só que é meio chato, se eu for Essa sala é meio chata Ele não dá pra pegar com o rupi, tá? Parece que tem uma chave ali Ele tá carozinho É, pelo jeito é só pulando As caveiras aí Será que tem algum item que te ajuda nesse lugar? Ah tá Essas caveiras Essas caveirinhas aí só serve pra dar susto, mano Elas nunca conseguem te atingir Eita Ai meu Deus Hum, já vi essa cena se repetindo mais tarde Pera Ah, ele deve ser tipo a morte Hum, a neve ficou verde ali Tô botando ali Eiii O que? Que o que? O que você falou aqui? Iiii Ah não Pensei que ia ser tempo, só que não é por tempo É tempo sim É? Então vai Ai que homem O que será que botou aí, gente? Oxe, gente Oxe Essa câmera é muito... Ai meu Deus, ai meu Deus a câmera Ela tá meio boberdinha só pra avisar, tá? Você é bom? Sim Não 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 é ele Eu tenho que falar com o Diego Que nem tipo a falar com o meu cachorro Nããããão Ué Olha bem Ué O que será que o... O que será que o botão faz? Ah tá Tempo Vai Umba 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 E Umba 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 E Isso garoto É vai ter que pegar todas de novo Aeeeee Olha que alegria Olha que alegria essa sala Eu amo essa sala Só vou falar que tem uma pior que essa Eita ai mas vocês estão falando que vai terminar hoje? Tem uma piorzinha aqui essa Na última dungeon Ah aqui eu tenho que tirar isso aqui Tem uma muito louca Depois eu coloco Vá por lá Não é boa ideia Treina nessa sala viu Juggie Isso não é nada comparando Ao que está por vir Então mas vocês estão falando que vai terminar hoje Xiu Cale-se, cale-se, cale-se Aeeeee garoto Isso que dá andar em zigue-zague Desculpa mas estou com o dedo enta Desculpa Mas se você dá andar em zigue-zague Dói mais Não mas você acha que Você faz assim antes de dia Mas você acha que a dor é como Você acha que faz mexer Você está falando da dor mas Se você fizer assim dói mais Eu sei que dói mais mas faz mexer Tipo Você não é... Não quer saber de dor Homem não sente dor Daniel dá um beijo nele Que isso não Não é dor sem amor Aí ele vai sentir dor Cala a boca Eu vou dar um belo aqui Ainda dá para ouvir esse cara Eu acho que no vídeo eu nem vou discutir São os ovos Nunca dá Algumas vezes dá Sempre que eu vejo um vídeo o pessoal fala É uma da pamonha que deu para ouvir assim Pamonha pamonha Sempre que eu vejo um Um vídeo assim Que a pessoa está tendo barulho Ela fala Ai desculpa mas eu nunca escuto Eu já viu Eu já ditei um vídeo nosso Que deu para ouvir essa pamonha Tempo Corre Não é assim que funciona Doug Eu tenho que me acostumar primeiro com ritmo Não existe ritmo para você ainda esse jogo Ai Ele não quer saber do seu ritmo Ai 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 quer saber? Não Quer saber? Vão me matar Quer saber? Eu acho que você está perdendo vida Ae garoto Por que eu estou perdendo vida? Porque você está caindo Você está caindo da lava né Ai Eu acho que você está perdendo vida Eu acho que você está perdendo vida Eu tenho certeza que você está perdendo vida Eu não lembro o quanto os corações estavam Então não fica de palhaçada não garoto Ouviu garotinha? Será que eu devo dar uma dica para ele com uma coisa? Não Dá logo de uma vez Ele já tentou 20 vezes isso Pula na outra plataforma ali logo Qual? Essa aqui? Essa daí Tá vendo que a neve está verde Ela não está verde Ela não está verde Você é Daltone com o Joguinho Volta um pouquinho para trás Ela não está verde Ela não está verde Ela não está verde Será que se tocar alguma música Vai acontecer alguma coisa estranha? Tem tipo uma plataforma Se você tocar uma certa música Ai eu não vou lembrar qual é Ai será que tem um menu para ver? Não Eu não vou lembrar qual é a música Se você... processo de eliminação Joguinho Não é a da Zelda Não é a de teletransporte Criatura Não é da Polo Não é a do Treibon Imagina aparecer porã caindo lá Não sei se é... Não, nunca é isso Essa é a da tempestade Para fazer chover Essa é a do tempo Hum Hum Essa é a do Sol Essa é a da Saria Essa da Epona Essa é a da Zelda Essa da Saria Ou vai ser essa? Será? Por processo de eliminação Joguinho Qual será? Tenta aí Não é que não é essa A gente perde tempo Direita abaixo Você não é Só repetindo as vezes Direita abaixo Direita abaixo Direita abaixo Direita abaixo Direita abaixo Direita abaixo Olha só Errrr 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 Obrigado Joguinho O que? O que? O que? O que? O que? Será que apareceu O que? O que? O que? Será que apareceu plataformas para você pegar a chave? Isso aqui ele permanece? Permanece Você acha que vai te trollar assim? É por aqui mesmo que pula nele? Pula aí né Vai criatura sem medo Criança Vai na fé garotinha Olha só Aeee Quatro chaves Eu preciso pegar as rubis não né agora Tipo Ele vai destrancar as portas eu acho Hum? Acho que os rubis praticamente vão destrancar as portas Ah, mas você vai ter que fazer Só que agora você tem meio que um atalho Sim Pode entrar aqui ou eu faço Pega os rubis Você ouviu o que a gente falou de aqui Sim, mas eu tô querendo saber o que que eu faço A gente acabou de falar Acho que você tem que pegar os rubis aí E fala Ah pô, será que posso sair daqui? Você pegou lá de cima? Não sei Pegou Pegou Não sei, não lembro Só que agora você tem esse atalho aí Uhum Quando você apertar o botão Que eu acho que você alcança É Eu me lembro Eu me lembro do Daniel falando que eu ia terminar hoje Falei do que é possível que você termine hoje Já que eu não tenho fé no Dioguinho Ah, isso aqui é mó difícil Pegando essas merda aqui Ah não, não dá Não alcança não Alcança sim Só se você... é, dá Alcança Como é que eu vou ali? Não daí, vai da outra Essa plataforma do seu lado Tira a bota Agora... Pra que ouvir a gente? Pra que ouvir? Mas eu não ia conseguir pular ali sem a bota Claro que ia Como não? Com a bota você não consegue pular, desgraça Eu não consigo pular aqui, gente Sem a bota Tá bom, eu não consigo Eu não sei Ah, também né? Você pulou mó um pouquinho assim Tem que ir com tudo, rapazinho Tô fulgando Ah, você tá perdendo a vida Será todo? Será, Dioguinho? Mas vai com a bota, é melhor Pera gente, é com bota ou se bota? Eu prefiro que você vá com a bota É você, Dioguinho Você tá usando a bota Então com bota, né gente? Tá Só essa aqui que não Porque... Vai com tudo quando for pro lado aqui Só você vai pular a pouca distância Agora bota A botinha delícia Que eu amo Ai gente, essa bota é ridícula Eu odeio essa bota Tipo, ela é boa pra essas coisas aqui Mas aí ela fica, tipo, derrapando Não vou tirar essa bota Eita Eu já vi uns bugs ali Ó, dá pra pular dessa bota para a coisa azul É Sério, gente? Dá É só seguir em frente É só ter noção de distância, Dioguinho Muim Ai Aeee, garoto Aeee, lembra que ela derrapa essa bota maldito Vai ficar pitando agora essa droga de vida Melhor tirar o fundo Vai tirar sua vida, menina Ai que ódio isso aqui gente, eu sou péssimo pra fazer esse negócio O que você fez isso aqui? Já tô bugado Ju Já tô bugado O menino tava com a bota e ele vixou a bota Ai, como eu amo esse lugar Esse lugar é bom Muito bom esse lugar Mano, se eu não derrapasse ali ia ser tipo um dos melhores itens Mas... Por derrapar já... Ah, é só se acostumar com o derrapar Muito fácil Muito fácil Sapito maldito Vai reto Ae, vai Vai que dá Já pensei que ia cair porque você andou em Zig Zag Ae, abriu a porta Ae Abriu aquela porta ali na frente, tá vendo? Tá Tem uma ali Ai, ah Pega de novo, Supe Mentira, vai lá Ah, sério? Não precisa? Tem uma ali na esquerda, tem na frente e tem pra direita Vai na esquerda É Tem três caminhos aí Gente, eu ia chorar se o bicho me majorou lá Eu também ia chorar de novo Ah, mas tem coisa que só acontece comigo O bicho veio direto, só por uma gente sabe Mas não era o bicho É o fogo que voltou Era o fogo que ligou Ali Nossa, eu pensei que era o bicho Acabou tem Só vai nessa plataforma e usa longshot, pelo amor Não se arrisque em cair A gente não vai pegar, não precisa pegar todas as chaves Vamos fazer do jeito mais rápido Por favor Chega disso Colete as gemas debaixo da água Estranho Cadê a água então? Cadê a água? Essa pedra é estranha Como você já viu esse desenho de alguém? Ah, eu acho que eu tenho que tocar a música lá Aquela lá que você acabou de tocar assim? Não é aquela lá que eu acabei de tocar, acho que é Será? Será? É aquela lá que você acabou de tocar Essa aqui não? É essa aí, essa aí Toca essa aí É essa mesmo Você acabou de tocar Tá bom Você não viu que o bloco é a mesma cor daquele bloco É que eu pensei que era como era de água, eu pensei que ia fazer negócio de chuva É o bloco do negócio do tempo A Ney ia falar Ah, não é o mesmo desenho da porta do tempo? Olha só de primeira essa criaturinha, acertou? Não, agora vai né? Ah, tem que ir né amor Ai, olha a água aí E agora, que itens tem que usar de alguém? Ixi, tem um lugar pra... Hora de rever seus itens Hora de ter uns traumas aí Por que? Tem aranha? Não! Tem aranha embaixo d'água? Aranha sobrevive embaixo d'água? Por acaso? Não sei Que item você tem que usar agora? Ah, é a mal tarde Mas por que você falou que tá na hora de rever? Troca prazo Ah, já É Por que você não consegue respirar de baixo d'água sem a roupa azul? É, estamos de azul Ae, quanto tempo essa roupinha? Nossa, eu pensei que não tinha índio, você viu que ficou verde ainda lá É, porque é Nintendo 64 NOOOOOO Ah, olha só quem voltou os inimigos aí, Joguinho Ai não Olha os inimigos que voltou Olha os inimigos que voltou Olha os peixes Ixi Olha os bichos Olha os bichos que vão Vai morrer Você lembra como mata eles? Vai morrer, já tô vendo que vai morrer Serve esse escudo? Claro que não Só dá pra usar um item de baixo d'água, Joguinho Só dá pra usar um item debaixo d'água, Joguinho É, bom Ok Aiiii Agora você repara uma coisa Olha o tanto de HP que você recuperou Ah, foi tudo, não esquece Olha o único item que você conseguiu Olha a mira Ai tio Você demorou, tio Demorou de novo, tio Prepara já antes, criaturinha Logo quando ele abriu a boca Chegou mais perto É, chegou mais perto Logo quando ele abriu a boca Aí Aí, é só isso Pode Aí, deu flecha ainda, olha só Gente, é mesmo tem aquele lugar É mesmo É mesmo É mesmo Se a gente fizer bonitinho Você não vai precisar ir naquele lugar É Tem outras salas além daquela Eu lembro que a gente falou que você não precisa pegar todas As chaves Ó Link, você é muito baixinho, ó Olha Pô, o Link podia pelo menos só levantar o braço, né Se eu pregui suas mãos Ele ia alcançar se levantasse o braço Ai, cara Fui ficar brincando de... Ai, meu Deus Ficando grave Olê Aqui não Hoje não Hoje não Sério Olha a fraca O Joginho já aprendeu Olha a fraca O Joginho já aprendeu a matar os bichos Posso te falar Joginho? Esses peixes são inimigos É sério? É mentira É só paisagem São os peixes Eu imagino! Hoje sim! Esse é o lugar de treinamento dos Gerudos. Como que elas conseguem fazer isso? Sem os itens. Elas prendem bem a respiração. Como? Por isso que pra elas é super difícil. Elas não tem os itens. É verdade. Faz sentido. E agora? Tem uns upis prateados. Tem uns upis prateados assim. Errou. Tem uns upis assim. Prateados flutuando a água. O que será que você tem que fazer? Ah, eu tenho que ficar tirando a bota e colocando um bota. Tira a bota e coloca a bota. Pois é, joguinho. Coisas que na época que não existia o remake as pessoas sofriam pra fazer isso. Tem correnteza aí também. Por favor tu pega essa aí. Olê! Batia! Eu não lembrava que tinha correnteza aí. Como é que ele vai dar a volta aí? Ae! Um! Um de cinquenta. Falta mil galerinha. Tudo isso pra gente ganhar um cocôzinho. Olê! Partiu... É. Agora um pegado, mas tudo bem, né? O outro ali... Dá pra se pegar usando long shot. A gente dá pra pegar quase todos com long shot. Não! Desce! Fazer de novo aqui. Não, não. Grupe, grube. Caramba. Ui! Ah, não dá pra ficar mexendo ele. Não. Ó, tem uma ali. Se você mirar bem, Jog, dá pra pegar todas com longshot. Vamos tentar mais uma. Gente, não é possível. Eu tô embaixo. Eu tô embaixo. Eu tô embaixo do bicho. Ae! Como você vai pegar as outras com longshot, Jog? Pense, Jog, pense. Como você pega essa aí com longshot? Errou. É que eu queria vir pra esse lado. Você tinha acabado de falar que não dá pra mexer quando você tá falando, Jog. Nossa, eu não sei como pegar todas. Pega aquela lá com longshot. Acho que tem só duas agora, né? Acho que tem só duas agora, né? Acho que só tem duas. Errou a conta. Errou! Errou! Acho que é o caso. O que é que você tá falando? Ae, faltou um. Faltou só aquele lá. Eu juro que aquele lá, a Rift Box tá meio bugada. Eu não sei. Isso é fácil de pegar. Muito fácil. Será que vai? Será que vai? Ae, caiu. Caiu um baú lá em cima. Caiu um baú lá em cima. Pode tirar a bota. Tira a botina. A botina. Vai ser a última vez que vai usar essa desgraça. As botas, coquine. Espero que seja a última vez que eu use essa desgraça. Também espero. Nossa, imagina. O chefe final é tudo embaixo da água. E é uma aranha. Ah, e tudo isso pra quê? Rupen. Eee, Machane! Faltam duas, faltam duas. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Sai daí. É um caminho sem fim. Agora vai... Tem ou pra esquerda ou pra frente? Comendo pra esquerda. Pra frente é meio trouxa. É meio joguinho. Brincadeira, joguinho. Nós chamamos. Eu não. Então, gente. Você está falando que ia terminar o outro. Ai, cara, o bicho atrapalhou minha visão. Por isso que o episódio de hoje está sendo uma hora cada episódio. Você não reparou. Você não reparou? Mentira, eu estou sendo uma hora. Você está se divertindo tanto que você não viu o outro. Não, eu estou. Então, aqui, eu não vou arriscar. É, amiguinhos, porque... É pior que aí é o mais curto caminho. É o mais fácil de ir. Mas vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não. Tá bom, tá bom. Vamo, 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 vamo. Já que sei o que é. E eu vou ficar agora o tempo inteiro com isso aqui. Ai, meu Deus. Inimigo novo. Terror de todos os inimigos no tempo limitado. Olha o inimigo novo. É o Dying of False. Ele é um lesófobos um pouquinho mais forte. Não sei porque você tirou o escudo de... Porque ele queria se defender das conchas. Aí, espelho não pode usar em bastante. Derrote em tempo ilimitado. Vai! Eita, você deu dano, velho. Que? Eita. Dá pra matar com espada, é isso? Só deixa no chão, dude. Tem que ficar parado. Você acertou o Dying of False. Ele droppou. Aí eu morri na sua sala. Eu tava com pouco HP. Aí eu fui pegar os... Morreu. Fui pegar os corações ali. E aí eu me queimei. Que difícil essa sala. Nossa, parece que eu quase morri tudo na minha vida, gente. A ver você foi atacando que nem o retardado aí. Aí, a cesta chata. Aí, tem uma outra portinha ali, criatura. Mas essa portinha, você vai no próximo episódio. Tá. Ai, ai. Vai ser o último desse lugar. Aleluia. Aleluia. Será. Certeza. Será. A CIDADE NO BRASIL